E aí galera, então agora, dando continuidade aos nossos vídeos sobre medidas de semelhança, a gente vai trabalhar especificamente as medidas de similaridade, tá? Lembrando que essas medidas foram criadas para dados binários, e é sempre com 1 representando a presença e 0 ausência, tá? E as principais delas, e que desconsideram a dupla ausência, seriam a Jacarne e Sorens, tá? Para quem trabalha com análise multivariada, com algo mais exploratório, que seria, por exemplo, uma PCOA ou uma NMDS, na hora de criar a matriz de distâncias, uma das técnicas para a criação da matriz pode ser utilizar essas medidas aqui, que seriam Jacarne ou Sorens. Então vamos lá entender como é que ela é realizada, né? Então imagine aqui que a gente tem essa matriz, tá? Com espécies, a matriz A e AB. E aqui disposta-se ocorrer a presença ou não de dada espécie, tá? Então, vocês veem que eu já tenho ênfase a partir das cores a qual situação a gente tem aqui, tá? Por exemplo, A vai considerar que o número de espécies comuns é os dois objetos, né? Aqui nesse exemplo, nesse esquema, a gente pode ver o objeto A e o objeto B. Olha só, tá presente aqui e aqui. Então na matriz, o que é que vai acontecer? O A vai ser a contagem de quando a espécie ocorrer, né? Em ambas as amostras. Então, por exemplo, aqui a gente tem destacado em verde quantas vezes isso ocorreu. Então a gente vê que foram quatro vezes. Já em B, né? B é o quê? O número de presença e ausência, tá? Então, você pode conferir aqui posteriormente, né? Pra verificar isso daí. Em B, então, a gente já destacou, né? Presença na amostra A e ausência na B. Em amarelo, a gente destacou a ausência na A e presença na B, que seria o C. E por último, né? O D, que é a dupla ausência, que no caso a gente só teria uma. Então, assim a gente tem. É a dupla presença, quatro. Presença e ausência, a gente tem duas. A ausência e a presença tem duas. E dupla ausência, a gente tem uma. Tá? E agora, pela essa fórmula, né? A gente pode chegar a essa medida de similaridade. Tá? Então, vamos ver aqui. A gente pode fazer igual. Entre o quê? A, A é o quê? Aqui no caso de Jacarco. Seria 4 dividido. Vamos abrir o parêntese, tá? Para 4 mais o B, é 2, mais o C, que também é 2, como a gente viu ali. E aqui, então, a gente pode dar um entre. Olha aí. Então, encontramos uma distância de 0,5. Tá? Sorensen. Vamos ver. A gente vai usar a mesma coisa. Igual. Só que aqui, vamos lembrar. Sorensen, ele privilegia, ou ele considera que é bem informativo, a presença simultânea da espécie nas amostras. Então, por isso que ele vai ter aqui duas vezes o A, que a gente já viu que o A foi 4. E isso vai ser dividido, vou dar um parêntese, por duas vezes o A, que é 4, mais o B, que é 2, e o C, que também é 2. Vamos ver quanto é que deu. Então, aqui a gente tem a distância 0,666. Tem uma dízima aqui, tá? Então, vocês veem que temos uma determinada diferença nesses valores em decorrência do que se dá importância, no caso, dá um peso, a presença simultânea de determinadas espécies em duas ou mais amostras, ok? Então, pessoal, aqui a gente encerra esse vídeo, dando para vocês a noção sobre como é realizado os cálculos para determinar a distância entre os objetos, no caso aqui seria o que a gente chama de similaridade entre os objetos, ok? Valeu!